E é isso aí, amassados em paralama, são amassados recorrentes, é um amassado que são, não são tão difíceis de fazer, quando são complexos a gente tira o paralama, você como faria esse serviço aqui? Vamos lá, paralama, corola, a batida deu uma zerada aqui no design, uma tensão muito grande aqui, o que a gente vai fazer? A gente vai bater essa tensão aqui, a gente vai quebrar ela, puxar o design e vir quebrando ela, puxando o design, quebrando ela, puxando o design e o resto vai se estruturar, tem mais amassados aqui atrás, a gente vai mostrar Mas vamos que vamos, vamos pegar esse aqui primeiro, que hoje tá que tá A parte da estrutura, a parte do design Aqui eu consigo achar ela certinho Pronto, peguei a tensão, agora eu venho unificando a champa Agora eu tô catando, eu tô unificando a chapa, certo? Tô alinhando ela, integrando a chapa novamente, unificar, integrar, espalhar, é a mesma coisa Vamos ver só o jeito de falar, entendeu? E aí vamos, vamos fazendo, deixa eu ligar a outra luz aqui pra ficar legal, ó E a gente vai, vai alinhando, vai catando tudo que tiver aqui embaixo, quebê? Ó, tem bastante tinguinho, deixa eu achar aqui É, ali embaixo Ó, tem diferença E assim, ó, são ferramentas que eu vou fazendo, ó, são minhas mesmo, eu nem, eu nem emborracho não, só quando entra a luna que eu tenho que emborrachar alguma coisa e eu vou lá emborrachar ela Mas por enquanto eu tô usando, ó, pino, ó, pra desmontar É, aqui e martelo O risco, luminária na posição do risco, certo? Eu dou meu jeito de eu ficar na posição dele também E venho com a ferramenta fechando ele Se eu seguir isso Cara O risco sempre, ele não é fácil, mas Fica bem tranquilo de se fazer, entendeu? Agora, se eu não seguir esse padrão Aí vai ficar bem mais difícil Aí a gente vai terminando, ó, a gente vai acabando de acertar a granulagem da chapa É uma chapa que já tinha sido mexida Alguém já tinha sido mexida nela, mas ficou massa, mano Mas acaba a gente vendo, né? Que foi mexido, aí a gente integra a chapa de novo e beleza E outra coisa que tinha, tinha uma veia, uma tensão aqui, ó Então, quando eu passar a mão aqui eu sentia É tipo uma, alguma, algum, como que eu explico? Tipo um barranco aqui, entendeu? Vai ficar um negocinho simplesão Mas é uma tensão, tinha uma tensão aqui Então, aí eu fui e tirei a tensão, ó Beleza O restante da batida aqui, ó O risco Beleza Aí O risco que riscou a tinta mesmo Ele vai ficar, ó Igual o descascado, ó Certo? Agora o resto que tava aqui, ó Saiu tudo, entendeu? Aí eu já tiro o copilhante E beleza Então, pega uma churinha aqui embaixo Certo? Bem poucas E já montar, já Aqui, ó E acabar de De montar Onde Onde Azevedo Onde 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 Azevedo Obrigado.